E olha só, aconteceu de novo, hein? Outro morador da região leste foi encontrado sem vida numa cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. É o segundo caso em menos de uma semana. A vítima tem 54 anos e foi atingida por disparos de arma de fogo quando saiu pilotando uma motocicleta para comprar pão. Miguel Brás, a pergunta é qual cidade onde esse homem foi encontrado e de onde ele era? Saulo José Caetano da Silva, de 54 anos, foi morto a tiros na cidade de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Mas ele era de Embé de Minas, aqui no Vale do Aço, cerca de 120 quilômetros de Governador Valadares. De acordo com a polícia militar, a esposa de José Caetano informou que por volta das 5 horas da manhã, ele saiu de moto para vender pão quando foi atingido pelos tiros. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia militar começou os trabalhos e as apurações apontaram que a vítima e um sobrinho de 27 anos tinham desavenças. Isso porque o parente devia José Caetano R$ 10 mil desde 2015. E a última discussão entre a vítima e o suspeito teria ocorrido no último fim de semana. Portanto, a polícia militar foi até a casa do homem e ouviu, né, e o ouviu. Ele disse para a PM que é atirador profissional e que tem registros das armas que possui em casa. No entanto, o caso está sendo investigado. O velório de José Caetano acontece na zona rural de Imbé de Minas. Saulo, nesta semana também foi noticiado aqui pela TV Leste que Altamiro de Souza Lima, de 64 anos, natural de Alvarenga, foi encontrado morto na cidade de Ibirité, também na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo os militares, o corpo dele foi decapitado e mutilado. As partes estavam em uma região de mata. No entanto, o caso também está sendo investigado. A autoria e a motivação para este crime, do homem que é natural de Alvarenga, ainda estão sendo apuradas. Saulo Bernardo.